Manos e Minas tá no ar, bem-vindo, b-boys Dançando em frente os grafites, MCs, rimando nos beats Ainda tem muito mais, é só você se ligar, tamo junto Manos e Minas tá no ar Manos e Minas Manos e Minas Salve, salve, salve Brasil! Está começando diretamente da TV Cultura Pra todos vocês, mais um Manos e Minas! É isso aí rapaziada, Manos e Minas está no ar E a gente continua com a nossa velha turma Nos toca discos, tricampeão das picapes Barulho pra ele, DJ Eric J Manos e Minas tá no ar Representando a dança de rua As Minas são marrentas Mas com muito swing, muita sensualidade E muita animação Ana, P e C Se liga só Quando o lance é o quadriculado Quadriculado liso Quadriculado bom pra habilidades Eles, os b-boys Catatau e Thiago Agora é o seguinte né Vamos falar de novidade Novidade agora É tá com essa banda Que é uma das mais autênticas Do cenário underground atual A bola não bate na trave Com certeza é gol Quando a família tem Projeto Nave Sobe o som, sobe o som, vai! Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas de volta E muitas novidades pra vocês O lance é o seguinte Hoje o Manos e Minas Tá mais Manos e Minas Do que nunca Eu quero chamar aqui A minha parceira De apresentação do programa Agora Cantora Compositora E entre outros programas Aqui da TV Cultura Ela comandou o Guerrilha Me sinto muito feliz Da família Assunção Barulho pra Nelis Olá Ei Manos e Minas Seja bem-vinda Obrigada, querido Obrigada, obrigada Eu tô muito feliz Muito honrada De fazer parte dessa família agora Projeto Nave Muito obrigada DJ era aqui o Jay Meninas Meninos Vocês É uma honra Valeu Eu começo aqui Os meus trabalhos Falando pra vocês O que vai acontecer No Manos e Minas hoje Saca só Nós vamos Desvendar os bastidores Da criação Do nosso novo cenário Com os grafites Do grupo Opni No quadro A Rua é Nóis Emicida conversa Com Jair Rodrigues O cantor ajuda A escrever a história Da música popular brasileira Há mais de 40 anos Pois é Lá o Emicida Vai falar com Jairzão Mas e aqui No palco do Manos O que vai rolar? Anelis O nosso palco é o seguinte Hoje a gente tem Um dos mais importantes Nomes do rap nacional Em 2005 Ele lançou o disco Exilado Sim Preso Não E o ano passado Reuniu a nata do hip hop Na quadra do Peruche Foi onde saiu O seu mais recente trabalho É com muita satisfação Que a gente chama O palco do Manos e Minas Com vocês Dexter Pode acreditar Mãos e Minas Onde saiu o ano Tão firmão, toda correria Somos guerreiros, não pagamos pra vacilar Somos... Pode crer, oitavo anjo do apocalipse Tenebrou-se, sim, como eclipse Seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver na prisão tem que ser Mesmo no inferno, vão saber com quem se anda Por quê? Minha prisão Vejo vários irmãos tomando um paque O barato é feio, bem pior que o craque Que ama todo dia, acaba o branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o empilantra foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado A ideia é foda, irmão, não tem comédia O clima é de tensão, maldade e inveja A destruição mora naquele lugar E mesmo assim não deixei me levar Eu soube chegar na humildade Faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só eu te, eu tenho forças pra lutar Descobri que a mente ser um anjo Pode acreditar quem sou eu, oitavo anjo Se que tem que ser, manos e minhas Quero ouvir, vem comigo Irmãos de atitude moram comigo Pode crer que são manos de estilo Se é carneiro, doideiro até os ossos Patrão de renome Vários sócios, vacínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono É óbvio, estar em plano é embaçado, irmão Quem nunca esteve, não, não tá ligado Uns querem te ajudar Outros te afundar Diz pra mim, jogue o dado Em quem confiar Quem é quem? Difícil saber Só mesmo Deus pra te proteger Fulano, entra lá, pedi licença até pro coi Chega devagar, se vacilar Já foi maluquinho primário Que cruel Sentirá o gostar, barco do fel As grades, irmão, te fazem chorar A saudade na direta vai te visitar É difícil ter de ti, uma mente sã Carandiru Pode crer Um cristão me ligou pra me dar uma ideia Disse pra mim que Jesus tá à minha espera Disse também, pra eu mudar de vida Não me leve a mal, eu não me escondo atrás da Bíblia Porque sou quem sou Assim, sigo em frente Deus está comigo, eu creio nisso grandemente Ó, não dá por pra quem é Na fé Mas tem uns caras que se escondem, né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Da prisão eu vi, injustiças aqui Humilha são ali Cada vez me sangrando Perto de mim Obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descubri que a mente sã Pode acreditar, manos e minhas do ar Ha, ha Assim que tem que ser vagabundo Vou continuar Cadê, irmão? O cômodo do inferno Seja no outono, primavera ou no inverno Sem amnistia Todo dia foda Cadê aí, Max? Nunca mais eu tô fora Continuar no crime, irmão Não tô afim Não quero mais a vida louca pra mim Do pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Portanto, na paz Sigo sempre mais Pela que esta ideia Com os irmãos, tanto faz Escutá-lo ou não Qual a diferença? Eu também representei Mas não tive recompensa Se conselho fosse bom Não se dava Luz pra cego Que piada Em manos Dei nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome, titio Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti Eu tenho forças pra lutar Paz! Salve, salve Exato de mina Grandos Mais barulho pro Dexter Sim, senhor Valeu, Dexter Daqui a pouco tem mais Dexter No Marlos e Minas E agora o lance é o seguinte Vamos falar do nosso programa De cara nova Não é verdade? Pois é Nessa semana última O pessoal do grupo Opni Se reuniu lá no galpão De pintura da TV Cultura Pra fazer O que seria esse cenário lindo Que vocês estão vendo aqui A gente vai ver O que aconteceu lá É isso aí Prestou atenção? De olho no telão Aí Firmeza rapaziada Eu sou o Todd Cris O Randall Somos do Opni O Val tá chegando agora Aí vamos começar a desenvolver O cenário do Manos e Minas Aí Muita expectativa Vamos ver o que vai sair Vai ser tinta pra todo lado E depois a gente vem mais nos detalhes E tal Primeiro vai ser mais cobertura E tal E dando base E conforme vai passando Vai criando a cara Do trabalho A gente pensa num conceito Pro trabalho De acordo com o conceito Que a gente pensa A gente cria minimamente Um esboço Como a gente vai distribuir Os ícones E depois disso A gente pensa Nas cores Pra se basear No que a gente vai comprar No que a gente vai Adquirir aí De material A gente faz um mínimo Estudo de cores Pensando em Contrastes As partes Monocromáticas Toda a composição Do design De peso Então a gente faz Minimamente Esses dois estudos A gente vai jogar Todos os detalhes Terminar alguns personagens Jogar as luzes As sombras De tudo que falta O conceito em si Do que a gente está fazendo É isso O conceito do programa Manos e Minas A gente fez ali Um cara arrumando A antena dele Da casa dele São os heróis Se ele não fizer isso aí Não vai pegar Ele não vai assistir O programa Então esses personagens Que são os manos E as minas Não necessariamente Precisa ser um jovem A gente fez até Ou retratou Uma pessoa um pouco Mais velha Por conta disso De vir da hermandade Você não precisa ser Um jovem Pra ser humano Humano é irmão Todo mundo interage Um com o outro Mais o que eu estou Hoje aqui Fazendo os personagens Todo mundo faz de tudo Aqui Isso que é legal Que a gente É o único grupo De grafite Que realmente Cada um mexe No que cada um faz Isso que é a interação A gente realmente Trabalha como um grupo Estamos tentando Passar um pouco De alegria Pra vocês E a gente tentando Receber um pouco De alegria Porque a gente Eu acho que A periferia Precisa disso Precisa de programas Igual Manos e Minas Precisa de arte Como grafite De música Igual rap Samba Estamos aqui Pra poder contribuir Com todo tipo De cultura Para o povo brasileiro Porque a gente Simplesmente Faz parte Desse povo Acabou? Acabou A gente acabou Mas o show Tem que continuar Grupo Opni Manos e Minas Estamos juntos Vamos começar agora Agora começam vocês aí Classe demais Beleza, beleza, beleza Ficou lindo, hein? Muito bom mesmo O trabalho do pessoal Do Opni aí Com o nosso novo cenário E aí, Dexter? Você curtiu? Com certeza Toda arte é bem-vinda, né? A arte salva vidas É isso aí E ficou lindo mesmo Ficou muito bonito Agradecer ao pessoal Do Opni E dizer que Depois do intervalo Tem emicida Com Jair Rodrigues E mais Dexter, né? E mais Dexter, é claro Então, fica aí Pessoal do Projeto Nave Ajeita a partitura E solta Que a gente já volta Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas